Oi, no estado de Minas Gerais, a história se encontrou, contou. E a jovem beija e encantou, varões e coronéis. Com sua amiguice juvenil, beija passe no ouvidor. Mulher de rara beleza, de um corpo sedutor. Enquanto a orquestra tocava, a valsa na noite multicor. Ele com ela dançava, disse o que sentia, revelava o seu amor. Joaquim, Inácio da Silveira, moto ouvidor, ouvidor. Não conteve seu amor, então comete uma loucura, quando o baile terminou. A jovem beija é rapidada, na cidade de Arajá, amando do ouvidor. Mas esse romance pouco tempo durou. Dona beija infeliz, no palácio de Paracatu. Beija, volta a Arajá, o seu povo festejou. Ana Jacinta, de São José. Dona beija, mulher de valor, foi, foi, foi. No estado de Minas Gerais, a história se contou, contou. E a jovem beija encantou, varões e coronéis. Com sua amiguice juvenil, beija, fascina o ouvidor. Mulher de rara beleza, e um corpo sedutor. Enquanto a orquestra tocava, a valsa na noite múltiplo. Ele com ela dançava, disse o que sentia, revelava o seu amor. Ele com ela dançava, disse o que sentia...